Ok, estamos chegando na entrada aqui da trilha para o Rameau Lake e já tem uma boa neve aqui, tem que subir. Por enquanto a gente está só de crampom, vamos ver o que vai precisar aqui. A trilha está bem marcada, a gente está só com o crampom andando no meio da floresta. São cinco quilômetros até o lago, o Rameau Lake, e depois mais uns três quilômetros até o passe. Olha, um view point aqui, com algumas montanhas. Ah, o Rameau Lake. Ok, chegando aqui no Rameau Lake. Ó, um bonito cenário. O lago, obviamente, congelado e coberto de neve. Aqui à direita é o Galatea, Mount Galatea. E à esquerda ali é o The Tower. Ali no meio, no vale ali, é o Pass, que é para onde a gente vai. Aqui é o Rameau Lake. Continuando pela trilha, mas que já está bem mais fraca. Talvez a gente tenha que botar o Snow Shoes logo, logo. Vai seguindo pela margem. E a gente entra pela floresta ali na frente, para continuar para o passe. Vou botar o Snow Shoes, né? Ali, o Luís. Vou botar um do dele ainda. A trilha não está, não foi aberta recentemente. Mas tem bastante neve, mas a gente precisa deles. Ok. Já abriu. Esse é o vale. Tem uma trilhazinha bem discreta aqui. Mas olha, ali é o passe. Mais de lá para frente, é claro. A Galatea e o The Tower. Aqui é o dia de esqui. Aqui na nossa frente. Ajuda, porque é uma trilha um pouquinho mais socada embaixo. O Snow Shoes não afunda tanto. E está indo na direção que a gente quer. Aqui ali na frente, no passo. O primeiro laguinho de água derretida de neve, obviamente, está todo coberto. Está congelado, todo coberto. E isso aí na frente. Tem um caminho já ali na esquerda, na encosta. Não me parece que tem acumulação de neve para avalanche. Acho que a gente está legal. Segue aquele caminho ali na lateral e sobe ali entre os morros. Aquilo é... Ali mais para frente deve ser o Persa. O Luís cantando e a gente atravessando o segundo Tarn aqui. Continua cantando, Luís. Triste, né? É verdade. Concordo com vocês. Olha bem. Muita neve. Vou ter que andar por ali. Aqui. Acumulado. Ventos, córnices. É. Vamos lá. Aqui estamos. Muito vento. Viola. Viola. Batei. Vá, ye, vei. szy! Viola. Viola. Amivat. Viola. Dentei. Viola. De volta na floresta, voltando ao Rummel Lake. Já tem marcas de esqui no chão aqui, a gente já passou por um grupo, né, de esqui e pessoal com cross country skis, chegando no Rummel Lake aqui, com Mount Gallagher, uma plateia bem aqui na frente, estupendo, com sol, faz uma diferença. Aí eu largo de novo. E aí? E aí? E aí? De volta na floresta. E vai ficar assim até o carro. Continuamos na floresta aqui. Acho que quase no carro, faltam só uns 20 minutos para chegar. E aí? 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 E aí?